Cara, olha que jogo fofinho, ele é o Super Cat Bros, você vai falar assim, ah, mas é uma cópia de Mario, não cara, é um jogo muito original, muito bem feito, tem esse esquema aí de pixel art e você vai curtir, ele é bem simplista e perfeito pra você jogar no mobile, tanto pro Android quanto pro iOS, ó, eu já passei um monte de fase aqui, olha que bonitinho o esquema visual do jogo, daí tá, eu vou te mostrar os gatos que tem pra você escolher, são vários e cada um faz uma coisa diferente, daí, ó, por exemplo, eu tenho esse carinha, esse gatinho azul aqui que é o mergulhador marinheiro, daí tem esse primeiro que ele gosta de escalar as coisas, o segundo que ele quebra paredes e o terceiro que é o marinheiro, esse aqui tem uma habilidade especial, cada um faz uma coisa específica, ele, se você corre, ele quebra essas paredes, então, ó, você só vai clicar na esquerda e na direita da tela, então se você andar, ele vai, pum, cair assim, se você andar um pouquinho na parede, ele escala a parede só um pouquinho, se você correr, que é dois cliques, ó, ele vai, pum, pular quando ele chegar num penhasco, ou ele vai, pum, bater na parede quando chegar perto da parede, daí os inimigos funcionam, opa, os inimigos funcionam da seguinte maneira, se você bater uma vez neles, ó, você vai ficar tonto, mas não morre, o inimigo geralmente morre, se você bater duas vezes seguidas, daí você morre, então eu posso bater tranquilo nesse inimigo, ó, espera um pouco, eu vou ficar tonto, mas ele morreu, tá tudo sob controle, então vamos quebrar essa parede aqui correndo, quando chega na parede ele desliza assim, e você pode clicar uma vez pra pular, vamos lá, às vezes tem umas coisas escondidas, tá, aqui por exemplo, não, não tem, vamos subir, esperar o momento certo aqui pra não morrer, Ah, eu não corri, tem que correr, aí ó, tá vendo, eu fui duas vezes no mesmo inimigo, daí você morre, daí tem que começar de novo, beleza, vou mostrar um outro carinha, ó, o mergulhador agora, mostrar pra que que ele serve, ele é o único que consegue andar pelas correntezas, então quando você tá nessa superfície aqui de gatinhos rosa, você pode trocar, então vamos escolher aqui o marinheiro, ele também consegue correr e pular, ele escala só um pouquinho, é o primeiro lá que escala no máximo, então, mas o lugar dele mesmo é na água, né, então ó, pegar aqui, tentar fugir dos peixes, aqui é o mesmo esquema, se você bater uma vez só no peixe, não tem problema, o peixe vai morrer e você só vai ficar tonto, Nossa, o tamanho do peixão que apareceu ali, ó, tá vendo que tem uma correnteza indo pra baixo? O mergulhador, ele consegue tranquilo nadar nessa correnteza e os outros caras não, então ele pode liberar fases que tenham essa parte de correnteza, será que ele consegue escalar aqui? Escala um pouquinho, consegue sim que eu já passei dessa parte, vai, pula alto, pula, vai, você não pula, vai, quase, Aê, conseguiu, então ó, peguei essa parte que precisava, aê, era essa, esse o sino que tava faltando, Ihuuu, então vamos pro final da fase, e o primeiro gatinho lá, a única habilidade dele, ih, bati de novo, é conseguir escalar qualquer tipo de parede até o final, então ele é muito escalador mesmo, Pega essa última moedinha, oba, lé, então é isso aí, espero que tenham gostado bastante, jogo gratuito pra Android OS, Super Cat Bros, não tem desvantagem, deixa eu ver a fase que eu tô aqui, Barbatana Grande, deve ser um trabalho, ah, não peguei essa chave ainda, tenho que ir atrás da chave, então é isso aí galera, um abraço, vou deixar o link na descrição e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho